Às vezes uma célula que não é tão comum se eleva e é motivo de muita preocupação. Estamos falando dos eusinófilos, que não raramente é motivo de consulta em nossos ambulatórios no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Gidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Emato na web. Vamos ficar aqui alguns minutos falando de algo importante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. A gente está crescendo e para isso eu conto com sua colaboração. De que forma? Fazendo com que, se você gostar desse vídeo, clique no gostei, pois assim tenharemos relevância nessa plataforma e esse vídeo será sugerido para outras pessoas também. Da mesma forma, não deixe de compartilhar se você acha que esse conteúdo é relevante e importante para outra pessoa. E da mesma forma, considere se inscrever no canal se você não é inscrito, marcando o sino das notificações se você quiser ser notificado das novas publicações futuras. A gente já falou aqui em um vídeo anterior, inclusive eu vou deixar o link aqui, sobre alterações dos leucócitos, leucocitose e leucopenia. Leucocitose quando ocorre um aumento dos leucócitos para mais e leucopenia quando ocorre, então, a redução desses leucócitos. A gente sabe, se você é seguidor do canal, sabe disso também, que existem diversos tipos de células que são os leucócitos e que cada um tem uma função mais específica. Os neutrófilos ajudam muito no combate inicial às infecções, os leucócitos, eles colaboram tanto na informação desse controle a infecções, como também no combate direto a infecções, só que de uma forma mais direcionada. Tem os monóscitos, que vão virar os macrófilos, existem os vasófilos e os eosinófilos. É exatamente sobre esse tipo de célula, o eosinófilo, que nós vamos falar nesse vídeo. Mas, antes de continuar, é importante a gente ter em mente de que nem sempre eosinofilia significa alteração maligna no sangue, que é sempre uma preocupação que chega a nós durante o dia a dia das consultas ambulatoriais. O eosinófilo é um tipo de glóbulo branco, tipo de leucócito, cuja função é colaborar também no combate a determinadas inflações por agentes externos. Ele participa, por exemplo, na resposta imunológica contra agentes parasitários. Ou seja, não é incomum pessoas que tenham alterações do tipo ascaridíase, que é uma infestação por um determinado parasita. Alterações provocadas por outros eolíticos, da mesma forma, alterações provocadas em resposta à invasão por determinados tipos de fungos, provocam eosinofilia. O eosinófilo, ele tem esse nome por ter uma afinidade, no caso, as suas granulações, ao corante chamado eosina, daí o nome eosinófilo. Da mesma forma como os neutrófilos, como os monócitos, ele também é produzido na medula óssea. E sabe-se que ele participa de alguma resposta infecciosa também. Isso é evidente, inclusive, em situações onde ocorre uma infecção grave, que é comum a redução ou até mesmo o desaparecimento dessa célula no sangue periférico. Na situação que nós chamamos de eosinopinia, que é comum em algumas situações de infecção bastante grave, severa. Daí, sugere-se que essa célula também representa um papel nessa defesa inicial a agentes infecciosos. Claro que, comumente, quando nós pensamos em eosinófilos, nós pensamos em resposta a parasitas. Como é o caso, como afirmei anteriormente, principalmente dos eomintos e alguns tipos de protozoários, mas também em alguns tipos de fungos. Daí, já podemos pensar um pouco em quais situações que ocorrerá uma elevação desses eosinófilos. A gente, então, vai pensar inicialmente em infecções parasitárias, que é, na verdade, o mais comum, de fato, das situações que levam a um aumento do eosinófilo. E o tratamento dessa infecção parasitária leva à redução daquela alteração, ou seja, do aumento dos eosinófilos. É por isso que, não raramente, pessoas que chegam nos nossos consultórios com um aumento, uma elevação da quantidade de eosinófilos, nós, inicialmente, fazemos um tratamento mesmo que empírico para determinados parasitas. Uma outra situação que também é comumente referida como uma causa de elevação dos eosinófilos, são as doenças alérgicas. Essa realmente é bastante comum. Doenças alérgicas, atópicas, asma brônquica, são situações que não raramente levam a um aumento da presença dos eosinófilos no sangue periférico. Da mesma forma, o tratamento com o controle dessas situações inflamatórias costuma também levar à redução daquela percentagem de eosinófilos no sangue periférico. Existem alguns tipos de vasculites que também têm o potencial de desencadear sintomas semelhantes àqueles sintomas das alergias, como nós conhecemos. Porém, essas vasculites costumam ter o infiltrado eosinófilos e não raramente também levam a um aumento da percentagem de eosinófilos no sangue periférico. Essas vasculites, como nós sabemos, são doenças autoimunes. Então, não é incomum pessoas com síndrome de churros, tráus, lupus ectematose sistêmico, vasculite eosinofílica, terem o diagnóstico realizado por hematologistas a partir da avaliação do sangue periférico que motivou a consulta naquele profissional. Então, a avaliação por hematologista é fundamental naquelas pessoas que têm esse achado no sangue periférico. Agora, e pode-se doença maligna? É sempre uma questão realizada por nossos pacientes, mas não é uma situação comum. Maligrindades com a presença de eosinófilos podem ocorrer e é sempre um diagnóstico diferencial a ser realizado. Então, o hematologista deve ficar atento a essa possibilidade. Essas doenças neoplásticas podem ser primárias do sangue ou secundárias. Primárias do sangue, como nós sabemos, são doenças do sangue que elevam a porcentagem de eosinófilos. Enquanto outras doenças malignas, inclusive tumores sólidos, também podem, de forma reativa, levar também a um aumento de eosinófilos. Essa forma reativa é importante. Por quê? Porque você imagina que a doença maligna é o aumento de eosinófilos, quando na verdade é um tumor sólido que está provocando, de forma reativa, a elevação da porcentagem de eosinófilos no sangue periférico. Por outro lado, as doenças primárias do sangue podem causar eosinofilia. E aí, a gente subdivide também em dois tipos. Doenças malignas do sangue, que a neoplasia é, de fato, do eosinófilo, levando ao que nós chamamos de síndrome hiperosinofílica, causada por um tipo de leucemia chamada leucemia eosinofílica. Existem leucemias eosinofílicas que têm um componente sugerido, mas existem leucemias eosinofílicas com um componente agudo, com um componente emblástico, que é o que nós vemos, por exemplo, em leucemias mieloides do tipo M4, M5. Ocorre uma mutação genética no precursor mieloide, ou seja, no blasto, fazendo com que ocorra uma expressão maior desses eosinófilos no sangue periférico. Por outro lado, pode ter também a leucemia eosinofílica, um componente sugestivo de doença crônica, muito parecido com a leucemia mieloide crônica, só que a principal célula do sangue periférico é o eosinófilo. Essa doença costuma ter também uma alteração genética, uma alteração genética no receptor chamado PDGFR1, e essa alteração genética costuma ser responsiva a inibidor de tirosinocinase. Por outro lado, existem também doenças malignas que não têm nada a ver com o eosinófilo e que, de forma reativa, o eosinófilo também aumenta. É o que acontece, por exemplo, em alguns tipos de leucemias linfoides, cuja repercussão clínica do eosinófilo costuma ser importante e isso é de forma reativa. Ou seja, o blasto, na verdade, é o linfoide e não o eosinófilo. Então, o eosinófilo está ali de forma reativa a um estímulo, a uma secreção de alguma substância que está fazendo com que tenha uma proliferação maior daqueles eosinófilos. Felizmente, as doenças malignas com eosinófilia não são as mais comuns. Claro que a avaliação por um hematologista é fundamental para garantir a segurança de que não se está afastando uma doença mais branda, quando, na verdade, é uma doença mais grave. Quanto ao surgimento, o eosinófilo pode aparecer em qualquer faixa etária. Pode ser na criança, pode ser no adulto ou no idoso. Nas crianças, o mais comum, obviamente, são doenças alérgicas e doenças parasitárias. Já no adulto, é mais comum doenças inflamatórias, doenças parasitárias podem acontecer também e doenças alérgicas. E no idoso, a gente sempre acende o alerta, essas possibilidades que eu afirmei anteriormente podem ocorrer também. Mas, claro, a possibilidade de neoplasia aumenta mais à medida que a gente envelhece. Daí, a gente acaba se preocupando também com a possibilidade de neoplasias e a necessidade de avaliação da medula óssea. Ela é mais comum nessa faixa etária do que nas outras faixas etárias. O diagnóstico da eosinofilia não costuma ser complicado. É um exame simples. Basta apenas a avaliação pelo hemograma. O hemograma, inclusive, já foi tema de vídeo aqui no canal. Esse exame é tão importante, tão importante, e você pode saber um pouquinho mais sobre ele no vídeo que eu vou deixar aqui no link. Então, a partir do hemograma, a gente vai buscar possíveis alterações em outros órgãos, inclusive na medula óssea. Pode ser necessário também a avaliação na medula óssea, inclusive com exames genéticos, para que eu faça aí a avaliação diagnóstica mais adequada. Essa avaliação diagnóstica pode ser apenas o aspirado da medula óssea com avaliação morfológica, mas atualmente a gente costuma também fazer avaliação genética e molecular, a fim de afastar a possibilidade de uma leucemia com apresentação eosinofílica. Por outro lado, exames como provas reumáticas, dosagem de hormônios, inclusive hormônios de tiroidianos, dosagem do cortisol, haja vista que a falência da adrenal, que é uma glândula que nós possuímos e que é necessária para a produção do cortisol, é capaz de levar a osinofilia também. Então, alterações endócrinas, alterações metabólicas devem ser afastadas no diagnóstico diferencial de osinofilia. Claro, asma, doenças respiratórias, doenças alérgicas são um grande diagnóstico diferencial juntamente com infecções parasitárias. Exame parasitológico de fezes muitas vezes é necessário. Avaliações de possíveis agentes alergínicos ou até mesmo pesquisa de fungos também são necessárias. Então, o diagnóstico diferencial depende muito da história clínica do paciente, da história de exposição a determinados agentes e aí o médico será capaz de avaliar qual exame solicitar. Mas, na maioria das vezes, nós afastamos doenças infectoparasitárias, doenças alérgicas, doenças autoimunes, inclusive vasculites e, por fim, a avaliação da medula óssea pode ser necessária para afastar a doença primária da medula óssea, fazendo com que tenha uma elevação da contagem de osinófilos no sangue periférico. O tratamento e o reconhecimento da osinofilia é super importante. Isso por quê? Porque osinófilos, em sua porcentagem no sangue periférico mais elevada, tem um potencial tóxico que não é para ser negligenciado. E isso pode gerar sequelas que muitas vezes são irreversíveis, comprometendo de forma significativa a qualidade de vida da pessoa. De que forma? O osinófilo possui, como afirmei anteriormente, grânulos. Esses grânulos, quando liberados, possuem um potencial tóxico bastante significativo. Então, não é raro, e isso infelizmente continua ocorrendo ainda em nossa realidade, pessoas chegarem com algum grau já de comprometimento cardíaco, comprometimento cutâneo, gastrointestinal, devido ao tempo de osinofilia. E isso é interessante também. Não depende apenas da quantidade. Não é incomum pessoas, até mesmo com uma quantidade menor de osinófilos, em relação a outras doenças, mas tem uma manifestação clínica mais significativa. Uma das mais temidas é a endomiocardiofibrose, que é uma fibrose, ou seja, uma alteração cicatricial do endocardio, fazendo com que o coração tenha um comprometimento principalmente restritivo e compromete bastante a qualidade de vida da pessoa. Muitas vezes é uma doença até mesmo irreversível, necessitando de tratamento cardíaco, acompanhamento regular e, quem sabe, até transplante cardíaco em algumas situações. Isso por quê? Por causa da liberação dessas substâncias que são tóxicas por osinófilos. Então, o reconhecimento da osinofilia é super importante para que seja feito o diagnóstico, o tratamento adequado e, com isso, claro, reduzir a possibilidade de sequelas de novo prazo, que irão comprometer a qualidade de vida da pessoa. Se você está aqui, é porque você se interessou nesse conteúdo e no nosso canal tem outros vídeos que podem ser interessantes pra você também. Mais uma vez, deixo o recado aqui pra você considerar se inscrever se você não é inscrito e se gostou e quer ser notificado, vá com cima das notificações, porque assim você será notificado de conteúdos no futuro. Mais uma vez, deixe aí se eu gostei, se você quer que a gente cresça enquanto grupo nessa plataforma, para que temas como esse sejam sugeridos pra você e pra outras pessoas também. Deixa lá seu comentário no Instagram também, porque esse comentário seu pode ser a dúvida de outras pessoas e, quem sabe, até veja um vídeo no futuro. Fica aqui o meu. Muito obrigado por você ter acompanhado até agora e, claro, desejando que vocês fiquem todos muito bem. Tchau. 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 Tchau.